Das feridas que a pobreza cria, sou o pus Sou o que de resto restaria aos urubus Pus, por isso mesmo esse blusão carniça Fiz esse meio caminho de pó caliça Quis trazer assim nossa desgraça a luz Sou o banque da periferia, sou o da freguesia do UOL Aqui pra vocês, sou o da freguesia Sou o banque da periferia, sou o da freguesia Ter cabelo tipo índio moicano me apraz Saber que entraremos pelo cano satisfaz Vós tereis um padre pra rezar a missa Dez minutos antes de virar com massa Nós ocuparemos a praça da paz Sou o banque da periferia, sou o da freguesia do UOL Marketing de Tur Sou o banque da periferia, sou o da freguesia do UOL Oh, 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 aqui pra vocês, sou da freguesia Transo, lixo, curto, porcaria, tenho dó Da esperança, vã, da minha tia, da vovó E esgotados os poderes da ciência, esgotada toda a nossa paciência Eis que essa cidade é um esgoto só Sou o banco da periferia, sou da freguesia do Oh Oh, 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 oh Aqui pra vocês, sou da freguesia Sou o banque da periferia, sou da freguesia do O, 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 O Aqui pra vocês, sou da freguesia Sou o banque da periferia, sou da freguesia do O, 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 O O, 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 O